Você sabia que você pode contribuir financeiramente com o trabalho da Arte Despertar sem gastar nada com isso? Você já ouviu falar do programa Nota Fiscal Paulista? Se cadastrando no programa, você pode doar os seus cupons fiscais para a Arte Despertar e ainda continua participando dos sorteios. Para saber como você se cadastra, veja no vídeo abaixo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Cadastre-se, apoie a Arte Despertar e nos ajude a continuar engajando as pessoas na humanização da saúde.